Música Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Eu estou na minha conta do zero aqui no assentamento Galera, juntando bastante itens aqui dos mercenários 99 assim para ser mais preciso E hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal abrindo todos esses pacotes aqui de mercenários Deixa eu ver se eu tenho mais algum aqui Premiação, ó, já temos aí, tá galera? E vamos passar aqui essa expedição aqui agora, tá? Que eu deixei para poder estar gravando esse vídeo aqui agora, mano Bem legal mesmo, tá? Então já deixa o seu likezão de início de vídeo aí para fortalecer, tá? E vamos lá, deixa eu comprar aqui o que faltou, tá galera? Agora a gente tem 100, caraca, 100 contratos Isso aqui é tudo grátis, tá galera? Isso aqui é tudo que eu vou acumulando ali, pegando as pontuações Eu vou juntando, 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 juntando e olha o tanto que deu, né galera? Nossa, então vamos abrir 101 caixas para lembrar aí do filme os 101 dálmatas, né galera? Será que tem chance dele pegar alguma coisa rara aí? Pô, são muitas aberturas de caixas, né galera? Vamos ver aí, por isso que eu já decidi trazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Vamos lá, 10 caixas, sua recompensa Ó, encontramos o Cris e a Arlequina aqui, chamar ela de Arlequina, digamos assim Tá galera? Vamos abrir aqui mais 10 caixas, tá? É, segunda abertura Não veio nada, não veio nenhum mercenário, hein galera? Vamos abrir aqui mais 10 caixas, tá? Sua recompensa Nada de mercenário, nada Mais 10 caixas e nenhuma, vamos lá Então, é, mais caixas aqui, tá galera? Nossa, tristeza, não veio nenhum mercenário, hein galera? A gente conseguiu dois ali apenas, tá? Abre mais 10 caixas aqui para ver Aê, Conor, viu? John Conor Beleza, sucesso Já valeu a pena, hein galera? Já valeu a pena ali, vamos ver se a gente pega alguma coisa mais rara aí, né? Aê, já viu mais um galera? Sucesso Tá, eu queria aquela, a Naomi, né? Vamos lá, vem Naomi É, Naomi Ah, não, 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 você não Sai daí, tá? Mais 10 caixas, galera Beleza, porém Ah, não, você não falei, sai daqui Vamos lá, suas recompensas Galera, não veio mais nada As últimas 10 caixas aí, tá? Vamos ver o que vai receber mais algum Não veio E a última? A última vai vir a Naomi aqui, ó Brum É, tá, não veio não Ah, mano, vou dizer Eu esperava que viesse mais coisas Porém, viu? É, personagens ali interessantes Que nem o John Conor, né? É, deixa eu ver se eu tenho que evoluir ali É, não, dá pra evoluir o John Conor Tá, por 30 Pegamos aqui novos personagens Ó, novos, tá? Eu não tinha eles Essa é da minha conta do zero Mas raros ali não vem, né? É impressionante, né galera? É, vou evoluir todo isso daqui Você clica e segura Grande Jota até falou pra gente aqui Eu falei que poderia até clicar aqui Máximo, já atingiu Tá, melhoria Melhoria, tá? Confirma Melhoria Isso, garoto Aê, de novo Vai de novo aqui, ó Coloca pra cá Legal, galera É, agora vamos usar esse aqui Vamos deixar ele no máximo Será que dá? 22 Caraca, não deixou ele no máximo, hein, mano? Não deixou, não 35, tá? Mas eu acho Que ele já esteja bem forte Né, galera? O Leme Agora Tá Que ele tem Ó, eu já tinha ele já Deixa eu evoluir todo Peraí, deixa eu ver se ele usa a mesma habilidade do Godfrey Não, não usa não, tá? Deixa eu evoluir ele aqui Tá precisando dele, né, galera? Ó, tá no máximo já Confirmar Não temos, né? Pra evoluir pro 30 Então ele já tá no máximo ali É... Médica Deixa eu colocar aqui Lene Ah! E eu vou deixar esse vídeo na playlist Last Day do zero, tá, galera? Beleza? Então acompanha aí Tem a playlist aí mostrando certinho Todos os episódios dessa playlist do zero Vou deixar também na playlist do assentamento, né? Então vai estar dois Duas playlists dessas aí pra você Se você tiver dúvida do assentamento Atos, né? Acompanha essas duas playlists aí, tá? Então é que a gente não tem mais Parou, tá? Não temos a categoria ali pra estar evoluindo mais eles Zequinha também Não tem como evoluir Não, Zequinha, não tinha ver aqui Tá bom, tá bom Tá tudo bem, galera Deve não ficar quieto Não ficar... Esse aqui não vou gastar com ele não, tá? Vou guardar ali pra próximas evoluções Vamos ver se ele... Agora eu acredito que a gente consiga passar pelo menos Uma inspeção Galera, evoluí aqui também, tá? Começa a minha conta do zero Ó, comprar É, precisa evolu... Caraca, eu não evoluí a garagem pra level 2 ainda, galera Meu pai do céu Vou botar essa garagem pra level 2, tá? Beleza? Pra poder estar evoluindo ali, mano Tá no 9 ainda a van ali Carambolas, hein, galera? É que eu tô deixando o foco total pra primeira, né? Então vamos ver se a gente passa essa daqui primeiro, ó Ó, então essa daqui acredito que a gente passa... Nossa, acredito que a gente passa umas 3 nessa daqui, hein? Vamos lá, caixa... Ah, 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 ah A expedição aqui vai ter o que falar, hein, galera? Deixa eu ver se tá gravando aqui normal Tá tudo gravando normal, tá? Likezão, hein? Não esquece o likezão aí pra fortalecer, tá? Deixa nos comentários também que você tá... Nossa, como é que ficou aqui, ó Esse local Você tá achando dessas novas expedições aqui Gente, deixa eu ver se tá gravando aqui Nossa, como é que você já tá... Opa Eu não vou nem usar a habilidade... Usar a habilidade dele aqui, ó Ih, vocês estão fraquinhos, galera É, é, tá fraquinhos, né? Daqui a pouco, tá, galera? Vamos, 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 vamos passar o máximo Que a gente conseguir aqui, tá? Beleza? Vai ser a gameplay completa aqui Fazendo as inspeções Tá nois Não vai ter a habilidade dele, não? Ah, usa aí a habilidade dele, tá? Ah, usa de novo aí Porque eu acho que eles já vão de base Opa, tem mais um Caraca, mano Fui enganado, tá, galera? Apareceu mais uma horda Não confia muito, não, tá? Olha aí, ó Fui confiar Ah, é É uma seleção fraquinhos Quebra, toma aí, hein? Não confia, não? Serve de aprendizado lá pra frente Tá, galera? Vai, Godfrey Brau Eita, pega, doido O que aconteceu aqui? Tô paralisado E mais uma horda, cara Nossa, galera Pra mim era... Tá vendo? Nossa, mano Pra mim ia ser fácil, tá? Olha, ele tá pego O que ele pulou? Vai lá Tomar cuidado, ó Que os inimigos vão matar O Godfrey ali, ó Tá? Eu não poderia ter utilizado A habilidade dele ali Aquela hora não, ó Aquela hora não, ó Tá? E eu deixei ali a... O canhão ali também De parar É... Quem tá? Pronto? Já faz a eliminação Aê, garoto Sucesso, hein, mano? Vitória Vamos mais uma, galera Continuar Os itens foram enviados Para o assentamento Por que não dá pra continuar? Não entendi isso aqui, não Vamos sair, então Não dá pra continuar, cara? Agora tem que sair E reiniciar a partida? Trai ou não, galera? Tá, vamos lá, então E vamos abrir logo Esse outro... Outro cartão aqui É, eu não tinha feito... Eu não tinha feito assim ainda, não Eu gravei o vídeo esses dias Fazendo as expedições, né, galera? Não sei que era assim não, cara Vamos lá Vamos ver se a gente... Aê, carambolas, velho Ah, garoto Ganhei algo muito raro ali, hein, velho É que ele te abriu bastante também Vai, evolua Evolua, meu irmão Né, galera? Evolua Sucesso Confirmation Só que a gente não tem mais nada ali Para estar te evoluindo, tá? Mas, caraca Gostei, tá, galera? Beleza Olha lá Likezão, hein? Deixa eu ver se vem... Ó, vem uma shot chegando pra cá Vamos iniciar mais um ali agora Caraca Gostei disso daqui, hein, galera? Ah, é que vem a premiação diária aqui agora Vamos ver se a gente consegue Ó Cinco mil Nossa, cara Que legal Vamos fazer mais um... Hoje vai ser a expedição ali Ao máximo, hein? Vamos lá pra mais um, hein, galera? E tem os outros mapas ainda, né? Eu não liberei o último mapa aqui Eu tenho que gravar o vídeo da subestação, tá? Beleza? É... Que nem eu falei, mano Tá muito corrido Saiu a temporada Aí eu tô na minha conta do zero Caçando bugs Caçando o negócio lá e... Eu não entrei aqui Tenho que montar subestação aqui, galera Tá? Que legal, tá? Gravar um vídeo aí Mostrando pra vocês subestação Eu não vou usar a habilidade dele agora Deixa um pouquinho... Aqui, ó Aqui eu acho que a gente... Vai lá pra frente, aí Agora eu vou usar a habilidade dele Aqui pra subestir, ó Tá? Aí dá tempo dela carregar, né, galera? Enquanto vem a outra horda lá Esse aqui ele fica atrapalhando a gente, né? Já que matar ele antes que vinha a outra horda Ele vai ficar ali atrás Arrancando a nossa vida, tá? Ó... Ah, cara Mano, deu tempo Vai ficar agora dois lá, ó E o carinha lá atrás lá Tá machucado Morreu, mano Tá? Beleza? Esses carinhas aqui são chatos É que dá uma forma de eliminar eles, cara Antes de vir outra horda, né, galera? Porém é meio difícil Pra você Só vou usar essa daqui Vou guardar a habilidade do Godfrey ali Galera, galera Eu acho que vai vir mais uma horda aqui, tá? A habilidade demora pra carregar, né, mano? Olha, acho que não tá tirando muita vida deles, não, ó Tá? Falei que ia vir mais uma horda Agora eu utilizo ela E usei essa daqui, ó Tá? E o muito zumbi ali ia ficar complicado, tá, galera? E os outros ali atrás ali tá embaçado, tá? Ah, cadê eu dirá? Carreguei o... 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 O John Connor Ó a habilidade do John Connor Vai lá, Godfrey Ele já tá evoluído, hein? Você consegue, tá? Tá, tá Pegando isso mais rápido, hein, mano? Tem que descolar uns bugs aqui também, tá, cadê? Agora colocaram o tempo Colocaram um monte de coisa aqui Escutaram de uma forma surpreendente, né, mano? Mano, e os zumbis ficaram até o final ali, ó Tá, vou usar a habilidade nele aqui Eu acho que são os últimos Não, né, não, né, não, né, não, né, não Os últimos não Ainda bem que eu utilizei a habilidade aqui, cadê? Ó, ele congelou Deixa a habilidade do Godfrey Não vou utilizar ainda não, tá, cadê? Deixa pra quando o bombástico for explodir, tá? Ele ainda, eu acho, consegue Resistir ali a situação, tá? Ó, quando o bombástico estiver explodindo Eu uso a habilidade dele Tá quase, hein, cadê, cadê? Desafoca aí que a gente ainda consegue passar Perfeito, cadê, cadê, agora deu certo Deixa carregar aqui Utilizei essa habilidade do Godfrey ali, cadê, cadê? Pronto Já era, garoto Aê, mano Você pode receber os itens da janela de spawn Rolens diários, tá, cadê, cadê? Muito bom, tá? Agora sim, apareceu e continuaram Acho que era por conta da caixa de recompensa, tá? Vamos passar aqui, então Vamos pra próxima? Será que a gente consegue passar essa próxima aqui? Vamos, vamos ver, tá, cadê, cadê? Carregou de novo ali Vamos pular essa primeira etapa Beleza? Vamos ver se essa aqui a gente consegue passar, tá? Então a gente pula pro próximo mapa aí, hein, cadê? Olha lá, deixa eu já colocar esse e esse Esses carinhas ali que tão atirando Cadê, deixa eu ver se eu já consigo eliminar os deles, ó Ficar os três ali acomodando a gente Vai ser complicado, tá? Vai, Godfrey, faz a eliminação deles Não vem outra ordem, não? Deixa eu esquentar o canhão Aí, conseguimos fazer a eliminação deles, tá? Jato pra chuchu Eita, pega Agora esses bombásticos Ixi, agora ferrou, tá, cadê? Deixa eu ver se a habilidade do Godfrey Consegue tá evitando a explosão dele, tá? Cadê, ó? Não, ele... Ah, não evitou, não Morreu Nossa, velho Tem que usar o Zequinha aqui, tá, cadê? Aqui vai ser necessário o Zequinha, mano Caraca, a explosão ali foi de Fatality, tá? Vamos ver se a gente consegue passar, tá, cadê? Beleza? Vou tá utilizando a habilidade do Zequinha depois Eu vou tirar o... Vou ver qual que eu tiro Olha aí, rapaz Complicou aqui a situação, hein, cadê? Deixa eu usar a habilidade dele aqui, ó É que ele tira muita energia Aquele bombástico ali, tá, cadê? Ah, olha lá E o lado de trás lá Ele vai morrer, ó Acho que essa aqui a gente não passa, não, tá? Deixa eu usar o Zequinha Pra ver se a gente consegue passar Essa aqui na próxima É um explosivo só, né? Que veio Se tiver mais uma horda... Ah! Ganhamos! Ganhamos, galera! Uai, doido! Ganhamos! Continua, tá? Essa é a dica que eu entrego, né, cadê? Então continua jogando, tá? Vai que... Nossa, que estouro! Vamos evoluir mais um aqui Vamos ver se a gente consegue passar mais um, tá, cadê? Caraca, mano! Que estouro isso aqui, tá, cadê? Ó, então não veio mais nenhum, não Não temos mais nenhum Dá pra evoluir alguma coisa? Acho que dá pra gente evoluir mais um aqui, cadê, cadê? No próximo mapa Eu acho que vai ficar um pouco mais complicado, cadê? Não, não tem mais itens pra evoluir eles não, tá? Beleza? Tem que evoluir lá a van Tem que evoluir a van ali, tudo mais ali, tá, cadê? Vamos aqui pra... Ali... Estação, quantos pontos a gente dá? Tá com... Dá pra gente ir nessa daqui também, tá? Mas vamos no outro mapa aqui, cadê? Ó, esse daqui Estação de trem Só quando liberar a estação Eu faço um vídeo também, tá? Ixi! Aqui não vai passar de boa, filho! Nossa, galera! Esse vídeo vai ficar longo Porém, vai... É... Vai ser uma gameplay da hora Fazendo as expedições, tá? Você gosta desse... Desse tipo de... 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 Ainda bem que eu juntei ali Vai ficar bem legal Agora vamos ver se a gente consegue passar Aê, garoto! Deixa eu já usar a habilidade dele Sendo que aqui eu acho que não vai ter problema Usar a habilidade dos personagens Não, porque eles... Os caras deles estão fracos, né? Deixa eu desalogue a habilidade dos outros Vezinho Não, não! Aí atrás não! Caramba, ele correu lá pra trás! Acho que acertou mesmo assim ele, tá? Caraca! O maior cuidado pra usar a habilidade certa, né? O cara vai lá e dá um pulinho pra trás Olha a armequina lá, galera! Cortador de metal, ó! Beleza? Aê! Vamos continuar Tá vindo mais parasitas ali Usa a habilidade ali Depois, certo? O carinha lá do canhão, né, galera? Volta os canhões aí, ó! Parasitas! Pronto, passou! Foi fácil! 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 Vamos continuar mais um aqui Vamos pra mais um É, tá! Depois a gente evolui, tá? É... E... Vamos ver aonde que a gente vai parar Mano, tá muito fácil Isso aqui faz muito tempo Que eu não tô fazendo expedições, hein, galera? Ó os canhões brigando lá atrás, lá, ó! Eu deixei... É, é... Eu deixei esses expedições justamente pra este vídeo, tá, galera? Eu já considero deixar o likezão aí se você curtiu, tá? Vixe, mano, o motor Parece que ficou reduzido aqui, galera Tem, tá vendo, ó? A gente consegue fazer a eliminação deles? Parece que tem o escudo ali, tá? A gente vai segurar as habilidades dele, mas ele tá morrendo já Vai lá É, um minuto Eita, nós chegamos, boss! Volta pra trás, volta pra trás, volta pra trás Acerta todo mundo aí Ó, agora sim, tá, galera? Usando as habilidades dele, usando as habilidades dele Vai ser uma detonation aqui, ó Eita, pega que da hora, galera Que da hora! Para ele tá... Não para de contar esse tempo aí Tá acelerando Aí, esse já foi de base E já era! Conseguimos passar! Mas vocês vão achar Nossa, a prevenção tá insana Vai de novo, vai de novo, de novo Que a gente consegue passar sem evoluir Vamos lá Aí a gente para aqui E evolui os personagens de novo Não é, galera? É, eles estão pra... Aí ele tá fraquinho Caraca, mano, que legal E ó, que nem tá tão evoluído, hein? Imagina se eu... É, não tá nem evoluído Eu peguei o Conor ali Peguei o, né? Querendo ou não Peguei umas coisas interessantes Isso aqui, hein, galera Beleza? Vai ajudar bastante, tá? É, deixa eu colocar aqui agora Eita Não vou usar a habilidade dele agora não Caraca Aí a torreta ali O Fluxo já tá morrendo Não vou nem usar a habilidade dele Esse cara já tá morrendo tudo Tá, eu uso aqui, ó Certo? Peraí, deixa vocês fazerem a eliminação Aí, ó Colocou essa daqui Quando eles forem explodir Eu vou utilizar a habilidade do God Deixa eu ver se vai Ó Usei Aê, garoto! Que tá esperto, maluco! Tá? Beleza? Ah, que tá esperto, doido Os caras ficam pensando... Olha lá Ah, tem mais, tem mais Já pensei que a gente tinha ganhado já Tá, cara? Fui iludindo aqui Pensei que a gente já tinha ganhado Essa situação aqui Tá, cara? Ó Perfeito Aí, falta só mais um ali Ah, mano Usa a habilidade aí Pra finalizar com a chave de ouro 95 nem vai usar a habilidade Ah, meu Deus, hein? Tá? Vamos lá Eita! Olha o tanto, cara! Deixa eu sair ali E vamos evoluir os personagens Agora não deixou a gente Seguir adiante, não Acho que vai vir uma caixa ali Da premiação diária, né? De novo, tá? Beleza? Agora vamos colocar aqui Vamos evoluir os personagens Tá? Ah, galera Provavelmente Esse vídeo aqui Ele vai ser estreado hoje Às 21 horas Como se fosse No horário da live Tá? Se você estiver assistindo aí Deixa o seu likezão E tamo junto, hein? Beleza? E aí Baixa Aí, pontuação do John Connor Tá, também Aí não veio nenhum mercenário novo Né, galera? Mas não tem problema não A gente já evoluiu bastante mercenários Aqui agora Foi de grande ajuda Aqui eu não tenho Supercategoria Porque não apareceu ele Pra evoluir É? Melhora? É porque não pega tudo, né? Caca É, não tem mais, tá? Ele, eu quase fiz Tá, ele tá Dá pra evoluir um pouco mais Tá, vou colocar aqui nele Perfeito Lenny Lemes Aumentar categoria, tá? Você não dá Tequinha também não dá Subir de nível Tá, não tenho Beleza? Então vamos lá, galera Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nos mapas Como é que tá? Tá? Então este primeiro mapa aqui Tá assim Ia ser a caixa de área Vamos nessa caixa de área Aqui, tá, cabra? Ixi A gente vai conseguir passar de boa Aqui, vamos mais uma Aí Então como é que tá o mapa? Bonito, né, velho? Eu tiroteio pra... Oxe, eu travou? Pera, eu sei que tinha travado Tá E aqui agora Ô, minha câmera tá com bateria? Tá, 23 Eita, pega Ai, caramba, mano Eu tô vendo a bateria da câmera aqui As bizarras Vem tudo em cima, cabra Não, não vai Não vai de cima dele não Vamos botar o buchinho E pronto Se eu usar a habilidade de escoda Fica aqui, ó Pronto Tá Espero que não tenha utilizado Em vão Tá Aí carregou de novo Usa Tá Dar logo essas habilidades ali Pera, pera Que tá vindo mais Espera um penhão carregar Desce, né, cadra? Desce demais, tá? Pelo os montineiros ali, ó Peraí que tá carregando a habilidade Aqui pra vocês, ó Eita, toma Tá vindo mais, né, cadra? Tá vindo mais Peraí, coloca isso aqui agora Vai, Godfrey O viking Peraí, peraí Peraí Ele vai vir pra cima da gente Matou ele, ó Pronto Tomara que eu não tenha utilizado Essa habilidade inutilmente Vai vir mais uma horda? Não Então foi Foi boa, tá, cadra? Então aí Agora melhoramos aí As nossas recompensas Diárias Amanhã vai me lotar Dessa caixa, cara Tava vindo poucos itens ali Pra mim, tá? E eu consigo juntar Bastante coisa assim, hein Imagina agora Que agora eu vou começar A juntar de novo, né, cadra? Vou Ó, vamos ali Deixa eu ver Quanto Caraca, já tá 20 minutos de vídeo Pelo menos Ah, vai ter a hora da edição também, né, cadra? Eita, pega, mano Esse vídeo ficou sensacional, tá? Eu acho que eu não vi nenhum vídeo assim, mano É... Com as expedições dessa forma, tá? Mostrando Deixa eu usar logo a habilidade Eita, pega Explosivo ali Parece que não acertou a gente, né, cadra? Eu nem vi, cara Eu só vi um barato explodindo ali, cara Tá? Tentar fazer a eliminação deles aqui, ó Aí usa O canhão Isso, isso, isso Não veio outra horda, não? Fica fazendo... Aí Já que dá tempo de eliminar esse Tá grana? Deixa ali o canhão carregar Ah, não deu tempo, cara Ele vai ficar atrapalhando a gente demais, mano Tá? Ó, usa aí, God Pronto Vai ficar atrapalhando a gente demais, doida Até morreu Ah, foi o... 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 O leme ali que morreu, né? Vai, John Você consegue resistir, cara Pera, 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 pera Não morre, não Ah, já era, cara Olha, agora que eu vi ali, mano Nossa Vamos sair, tá grana? Eu acho que aquela hora do bombástico Eu nem sei que não tirou muita vida, não Mas... Ah, não, tirou sim, né, mano? Você viu como é que ficou a vida do... Do... Do Connor, cara? Tá, qual que foi? Foi a primeira que a gente foi, né? Eu nem vi, mano O... O bombástico Deixa eu ver essa daqui Foi... Foi essa que a gente foi? Não, foi essa daqui Que a gente foi, né, galera? Deixa eu ver como é que tá aqui, ó Especialista 5.700 Ah, tá pedindo muito Tá? Deixa eu ver se eu consigo tá utilizando aqui, galera Para o Zequinha Porque a Raquel não tá com muito ponto, tá? Mas vamos ver se com o Ze... Ó, diminuiu pra caramba Mas vamos ver se a gente consegue passar com o Zequinha Ixi, eu deveria ter tirado a... Ah, não, Raquel, pode deixar ela ali É que a Raquel não tá tão boa assim, né? Vamos ver Aê, vamos pular Senão a gente vai naquela primeira, tá, cara? Eu nem vi o... O bombástico, mano Tem que cuidar com o bombástico, tá? O Zequinha, ele tira a habilidade dele Cadê o bombástico? Pra ele vir aonde, cara? Eita, pega Cadê o bombástico? Eita, nós vamos sair, galera Ele já vem aqui nessa Eu não vi Ele tá escondido Vamos sair E vamos entrar de novo Já atirar já com o Zequinha Eu não vi o bombástico, cara Certo, galera Começou aqui, tá? Na hora que o zumbi vinha ali Eu já vou usar a habilidade do Zequinha Cadê o Ze... Onde vai vir a habilidade do Zequinha? Ó Ah, é o botijão ali, cara Ah, galera É o botijão Tem um botijão ali Eu não tinha visto, cara Isso aqui não vai dar, não Deixa eu tirar o Zequinha É o botijão Tem nada a ver, cara Deixa eu sair aqui Eu nem tinha visto isso daqui, tá, galera? Olha isso daqui, ó Barril explosivo Explode quando danificado Causa dano a todos os alvos próximos E cabeleira 85% Você tá louco, mano Olha isso daqui, galera Isso aqui depois muda, eu acho Vamos ver Você é louco, mano Deixa eu ir nessa cidade de fantasma aqui Que a gente consegue passar mais uma, tá? Caraca, doideira Barril explosivo que tirou Para, mano Que isso, velho Nossa Aí forçou, né, galera? E eu com o Zequinha lá Eu demorei pra entender, tá, galera? Vamos nessa última aqui Carambolas Ah, pega Logo o barril explosivo, doido Tá, deixa eu colocar aqui agora E vamos usar a última Senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui, né, galera? Eu acho que já tá Certo que vocês curtam, né, galera? Fala a verdade Vocês curtam esse vídeo assim, mano? Aí E diz eles que a gente tá protegido Com isso daqui, né? Essas vantagens que a gente tem aqui Era melhor eu não ter Beleza? Vou nem usar a habilidade de bigode Não Mas sabe que ele tomou um dano do caramba Ele tá ali atrás, ali, ó E ele também, né, galera? Aí, beleza Eu tô defesa Eu vou só aqui Não vou nem Era pra ter utilizado a habilidade de bigode E era pra ter carregado outra, tá? Agora já fui Agora não vou usar, não Vou usar só na próxima hora Vou dar aqui agora, ó Beleza Pronto E nem funciona muito, não Vai lá, John Connor Conto com você, mano A carregabilidade dele Ó, e o outro aqui não pode soltar o canhão, ó Ah, para, cara Ele tá só lá, cara Esse carizeiro, ó E não destruíram o negócio Ó, 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 ó Ó o outro aqui Que o Godfrey O Godfrey tava ali, ó Só atrapalhou isso aqui Isso aqui é vantagem pra gente? Acho que não, né? Tipo, vantagem pra gente Não vi nenhuma Ah lá, não vai morrer Vai morrer no dano É isso de carregar, mano Carambolas, viu, galera? Deixa eu não carregar isso aqui Esses carinhas que ficam ali atrás Poxa vida, viu? Ah, mano O Zubinho da vida cheia, mano? Ele tá enchendo a vida, galera Olha lá Enchendo 88 Ah, meu pai do céu, galera Como é que vai matar essa criatura? Ela tá enchendo 8 Tiro 9 E o cara enche 88, galera Não, pera Olha lá Olha lá, galera Como que vai matar a criatura dessa? Meu Deus Vai Caraca, doideira Tá enchendo você Ai, viu Ah, para, mano Que isso Ah, não Agora já era, galera Vocês todos eles enchem a vida? Por favor Vai, carrega isso aí Antiga, mano Esse finalzinho agora Mano, e se desnecessário O que fizeram, mano? Desnecessário, cara Não, não Mais Não Desnecessário, galera Totalmente desnecessário Olha isso, cara Olha isso, cara Não, essa daqui Essa Essa daqui Não, não, não Eu vou até parar mesmo, galera A gente tinha nível para passar ali Mas você viu as desvantagens? Não Desnecessário, galera Essa foi desnecessária Eu só não vou continuar ali Porque o vídeo está muito longo Porque senão a gente ia continuar tentando, tá? Beleza Mano, mas esse finalzinho ali Foi realmente desnecessário, tá? Vamos verificar aqui Como é que está? Perfeições Ver se mudou alguma coisa, tá? Olha, então ainda continua Esse barril explosivo E esse daqui Cadê? Especialista Sacos de areia Sacos de areia Sacos de areia Ameaças Zumbis Furiosos Receber dano Aumenta a velocidade Força Restaura Ah, para, cara Olha isso, galera Meu pai do céu Tá, galera Nossa, mano Mas foi insano Comentei, né, galera Você curtiu? Deixe nos comentários O que você achou Viu bastante coisa Que eu vou lhe bastante Por conta disso, tá? Obrigado a presença De todo mundo aí Uma boa semana para geral Tá, galera Um grande abraço E fui Valeu Sucesso Tchau Tchau